E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AV-8B Nadiataki, dando continuidade aos nossos vídeos noturnos, pessoal. Vamos refazer um vídeo hoje do Sea Hauer usando o foguete guiado a laser, foguete guiado a laser. O nosso amiguinho aqui ó, peraí, APKWS, sistemas avançados de mira de precisão, guiados por laser. Aquele foguete que foi introduzido no tanto terquila e agora tá aqui no Sea Hauer. No meu canal, se você acessar o link, vai ter mais vídeos deles. Como eu tô fazendo vídeos noturnos, vídeos noturnos dos módulos que eu tenho, vou fazer o lançamento aqui. Esse aqui vai ser um lançamento simples, porque vai ser numa rota pré-programada. Ou seja, sabemos que no determinado e-point navegação, tem uns alvos lá. A ideia é que você chegar lá e atirar neles. O foguete não tem muita complicação, não. O problema desse armamento é que quando é laser, você tem que ficar apontado o laser pro alvo até o armamento chegar nele. Ou seja, você fica exposto. Dependendo da ameaça, você vai levar tiro na cara. Nesse caso aqui, vamos ver o que que vai dar ali. Deixa eu só carregar a missão rapidinho aqui, pessoal. Acompanha aí. Let's fly! Vamos voar! E aí Beleza, só configurar umas coisinhas rapidinho aqui, pessoal. Peraí. Boa noite, tem alguns macetes. O nosso ovo está no e-point 1 aqui. Peraí. É... Radar altímetro. Esse aqui é 2. Esse aqui desce em 0. Só regular a altitude tudo. E que pulso aí se eu não ficar gritando no meu ouvido na hora que eu decolar. Beleza. Ok. Tiro aqui. Tudo certinho. Bora lá. Let's fly! Vamos voar! Vamos fazer o lançamento do foguete. Numa rota pré-programada. Ou seja, já sabemos que no e-point 1 de navegação, que está a 33, é até 1 ao. Bora lá. Opa! Bora lá. Vamos subir. Vamos subir. E aí, ponte 1. É só regular o armamento e atirar. Tem... Ti-ti-ti, como diz o outro, não. Só testar uma coisa aqui. Peraí. Ok. Óculos, tá? Beleza. Deixa eu só pegar a altitude aqui, pessoal. Deixa eu... Colocar o pé na lata aqui pra ver se anda o vídeo rapidinho. Desce essa o outro. Fazendo vídeo noturno, pessoal. Vamos lançar o foguete guiado a laser. Depois eu vou fazer outro vídeo com o JTAC nos orientando. Beleza. 34 milhas. Enquanto isso, ele vai subir devagarzinho aqui. Só... Configurar aqui. Peraí. Master arma. Modo AG. E eu tenho que lançar o sensor pra lá, filho. Peraí. Vamos colocar o pod lá. Beleza. Ele já tá lá. Enquanto isso, deixa eu correr aqui. Só... Configurar aqui o laser. É... 16, 8, 8. E dá ENTER. Vamos pegar o armamento. É esse 20A aqui. Vou ver se eu dou uma passagem só. Vou lançar quatro. Master arma ligada. AG. Beleza. Enquanto isso, né? Está subindo. Enquanto isso, eu vou dar... Vou colocar o TGP. Peraí. Deixa eu dar um zoom aqui. Aí ele aqui à direita. Ah! Como é que o sensor tá bom agora, pessoal? Só... Só colocar um... Aqui, ó. INS. Cadê o sensor, filho? Cadê a mão? T-Pod. T-Pod. Vamos jogar ele aqui aí. O sensor fica light. Vamos colocar a ponte. Vamos dar outro zoom. Vou colocar o sensor lá em cima. Tem um soldadinho lá mais. Beleza. Só alinhar aqui. A ideia é fazer só uma passagem. Então, vamos atirar o mais perto possível. Pelo que eu tô vendo, é um... Aqueles veículoszinhos. Aquele ali é duro também, viu? Pode acontecer de você precisar dar mais de um tiro, viu? Eu vou lançar quatro foguetes. Todo mundo sabe que isso aqui é foguete, né, velho? Foguete com armadura é complicado, filho. Esses trens, às vezes, só arranha. Mas naquele esquema. Vamos atirar na cabeça do cara, filho. Pra ter certeza que vamos dar só uma passagem. Descesso 8, AV, 8B, Nade, ataque. Fazendo lançamento de armamento noturno. Pegou. Beleza. Foguete guiado a laser. Não tem segredo, não, viu? É só configurar o laser, apontar, travar e atirar. E ficar com ele na mira até o foguete chegar neles. Só isso. Só que é foguete, né? Esse aqui... A maioria dos veículos aqui do DCS, ele nem faz cócega. Se for um veículo leve, dali pra baixo, o caminhãozinho, de boa. Igual aqueles filmes de Hollywood. Os foguetes dele destroem qualquer coisa, filho. Deixa eu ligar o óculos aqui. Vamos descer bem em cima do cara. Vamos tirar um pouco do zoom. Aí eu fico olhando ele de longe. 13 mil pés. Vou descer com 5. Vou descer com 4. Na verdade tinha que descer com 3. Eu quero ver se eu passo numa vez só, filho. Já deu 6. Deu 5. Vou descer com 4. Bora lá, vamos descer, vamos descer. Vamos tirar a potência. Vamos tirar na cabeça do cara. Aquele esquema, esquece de ligar o laser não. Laser ligado. Tô com 2, lá vai. E pra ter certeza, mais 2. Ou seja, mais 4. 8 foguetes. Nossa senhora, você viu, filho? Errou, filho, filho. Errou ou acertou? O primeiro errou, filho. Não tô vendo fogo lá. Você sabe o que que significa, né? Pera aí. Deixa eu ver F7. Aí, ó. Caraca, filho. Deixa eu desligar o laser aqui. O que que eu falei? Deixa eu pegar uma distância aqui, pessoal. Olha só. Ó, que sobrou só 2 foguetes. Hi, 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 hi. Ah, meu Deus do céu, filho. Não acredito, filho. É, filho. Tente usar esse foguete em outras coisas, filho. Só pegar uma distância aqui. Pera aí. Não acredito. Esperei aquele monte de foguete. Alguns erraram e outros nem tchum, filho. Ei, ganhais Probeu ou não, pessoal? Probeu ou não? Vamos tentar de novo, bora lá, bora lá Fazer o que, né? A minha esquerda Agora eu tô de frente pro cara Agora ele vai atirar em mim O efeito surpresa Foi pra cocô e a laser ligada Já vou ligar o laser Agora ele vai atirar em mim Só tem dois foguetes Dá pra vocês verem nessa posição aí Três Dois Lá vai Bem na cara do cara Você vê ele errar? Acredita, filho Acredita, filho Não acertei Não acertou um tiro O que que a gente faz? O que que a gente faz? Que vergonha Tem 14 Tem 14 Tem mais 14 14 foguetes Só que não é o laser não, pessoal Mesmo assim vamos usar Vou perder o vídeo não Não vou mesmo Deixa eu voltar lá E ele vai atirar em nós agora De novo Esse foguete aqui Não é o laser Esse foguete aqui não é o laser Esse Problema não Vai ter de servir Eu acho que ele tá danificado Problema não Vamos descer lá O pior é que esses foguetes aqui É pior que o outro O outro apontando Já não resolve Imagina isso Aí o bichinho tá vivinho Só o soldadinho que morreu Como sempre, né? Soldado morre Caminhãozinho não, né? Esse aqui não é laser Vou ter de descer lá Olha ele apontando o canhão pra mim Pera aí Deixa eu atirar Olha lá E agora? Ai, goi Ai, que vergonha Se usa um foguete laser Não resolve Aí vem um foguete incomum Vai servir? Ele já tava atirando de mim Ah, meu Deus do céu Fazer o que, né? Vamos passar lá Já morreu, né, pessoal? Esse foguete Se você for num caminhãozinho De boa, fi Mas dependendo Da posição do tiro Dependendo do ângulo Eu acho que dá até pra pegar um veículo Daquele ali Olha lá Morreu Vou fazer outro vídeo, pessoal Usando o JTAC Vamos ver o que vai dar Como você viu O problema não era Não era a mira, não Eu tinha feito um pré-teste Durante o dia aqui Tava até eficiente Olha lá Pegou É isso aí Descesso AV8B Nade Ataque Refazendo os vídeos noturno, pessoal A ideia era usar o foguete aqui Como laser Mas como vocês viram lá O treino tá assim Durante a noite não tá Aquela eficiência alemã Não, nossa, não Durante o dia Ele tá mais eficiente Vou dar uma olhada lá no foro Pra ver se tem algum comentário Pra ver o que que é Naquele esquema, pessoal Se o vídeo for útil Dá um joinha aí Se gostou Dá o sininho E por favor Assina o canal Só dá uma força pra nós O YouTube pede que A gente Peça pra vocês Dá o joinha Assinar o canal Compartilhar o vídeo Que é o principal Pra divulgar o vídeo Senão o vídeo não esparrama Valeu Próximo vídeo Eu vou usar o JTAC Vamos ver o que que vai dar Foguete a laser AV8B Nade Ataque Vídeos noturno, pessoal Valeu Fui E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.